Aloha! Eu sou o Rafabo e bem-vindos a mais um vídeo do canal Rafabo. Hoje, mais um vlog pra vocês e eu vou falar sobre pequenas coisas que incomodam muito. Bom galera, como tema de hoje, eu decidi falar sobre algumas coisas que incomodam muito, que são coisas pequenas, só que incomodam muito. Deu pra entender mais ou menos? Por exemplo, você estaciona o seu carro na rua, chega lá na hora de ir embora, que tá voltando lá todo alegre, serelepe saltitante, como sempre, você faz todos os dias. Você chega lá no seu carro, tem um papelzinho no parabrisa, ali, em cima do... do negócio que limpa o vidro, sabe? Aí você tem que ir ali, tirar aquele papel, você vai ter que levar ele pra dentro do seu carro, porque provavelmente não vai ter um lixo por perto ali na rua. E você fica bravo, eu pelo menos fico. Aquele papelzinho fedido, que ficou ali o dia inteiro, você não sabe que hora que colocaram lá, não sabe de onde que imprimiu, não sabe se passou no... ou não. É, é chato, eu não gosto. E tem outros casos ainda, quando você pega esse papel e ele tá molhado, porque choveu. Na hora que o cara pôs lá, não tava chovendo. Aí ele vai pôr lá, chove. Aí você vai tirar, despedaça todo o papel no vidro do carro. Tem que ficar limpando ali, aí às vezes tá chovendo ainda, você tem que tirar aquele papel. É, é uma desgraça. Quem tem carro sabe disso. Quem não tem, um dia vai ter e vai passar por isso e vai ficar bravo, assim como eu tô falando agora. Ou pior ainda, você chega por trás do carro pra entrar e você não vê que tem o papel ali na frente. Então você entra no carro, liga o carro, tal... Você vai sair, você olha pra frente, você vê aquele papelzinho. Aí você tem que... ou você para e vai tirar, né, o papel. Ou você deixa o papel lá e se ele voar, voou. Ou você tira na hora que você chegar em casa. É uma coisa chata. É bem chata. É incomoda muito. E é uma coisa pequena. Outra coisa que incomoda muito é quando você tá com o seu Note, tá jogando. Ou você tá com o seu celular ali mandando mensagem, fazendo alguma coisa, assistindo um filme, sei lá. E acaba a bateria. Só que você lembra que você não tem o carregador ali, no lugar que você tá. Não tem mais nada pra você fazer. Você queria terminar aquela sua atividade ali no dispositivo. Ou tava no meio da partida ali no Note e acaba a bateria. E você não tem o carregador ali na mão. Isso é triste. Incomoda muito. E você fica bravo, além de tudo. Ou quando você tá ali, no meio daquela partida super importante, você precisa ganhar aquela partida. Você tá ali, tá dando tudo de si, tá indo bem. Só que você precisa ter 100% de atenção ali. Aí o telefone toca. Aí você fica. Você olha assim. Aí você vê. Você consegue olhar o número. Aí você vê que é a sua avó ligando. Tá quase morrendo lá, velho. E você precisa atender. Tadinha. Ou você não sabe quem é. Pode ser uma oferta de emprego. Você não pode deixar de atender. Aí você pega. Com aquela cara de... Puts. Pega o celular. Alô. Com a mão no teclado ainda. Faz assim, né? Alô. Aí você morre umas três vezes nesse meio tempo. Aí você já fica puto. Pê da vida. Que era a sua avó falando que tinha feito um bolo lá pra você. Que era pra você ir lá comer o bolo. É uma coisa pequena e você vai ficar bem puto. Acredito. Acredito que ficarás. Bom, esses são alguns exemplos do que podem acontecer no dia a dia. Então, se você tem alguma coisa muito pequena, mas que te incomoda muito no dia a dia. Coloca nos comentários. Fala aí o que é. No próximo vídeo, talvez, eu coloque aí seu comentário no vídeo. Ou dou um breve falar sobre o seu comentário também. De outras coisas pequenas que incomodam muita gente. E por hoje é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Curte e compartilha lá no face. Ou faça o que vocês quiserem aí. Beleza? Valeu, falouz. Tchau, tchau. Um rapago incomoda muita gente. Dois rapagos incomodam muito mal.